Quando pensamos em fotoproteção, a primeira coisa que vem na cabeça do consumidor é a segurança e eficácia do seu produto. É por isso que a Basf, como líder de mercado na categoria de fotoproteção, desenvolveu uma molécula inovadora, que é o Tinosorb A2B. Ele é um filtro amplo-espectro, ou seja, ele protege contra a radiação UVB, responsável pela queimadura da pele, contra a radiação UVA, responsável pelo fotoenvelhecimento, e ele ainda protege contra a luz azul, luz visível e o infravermelho. Um outro desafio que nós, formuladores, temos ao desenvolver um protetor celular é quanto ao sensorial. E o Tinosorb A2B, ele vem para contribuir para o sensorial da formulação, dando um toque mais seco, uma vez que esse produto é dispersível em água, ao contrário da grande maioria dos filtros solares, que são solúveis em óleo ou são oleosos. É por isso que o Tinosorb A2B é uma excelente solução no que diz respeito à proteção e uma sensação agradável durante a aplicação. O Tinosorb A2B é um filtro amplo-espectro. O Tinosorb A2B é um filtro amplo-espectro.